Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta tratando da final da Copa Libertadores da América. Silvio Barsetti, jornalista do Portal Terra e Wellington Campos da Super Rádio Tupi. O Silvio terminou a primeira parte, vou começar com você, Wellington, aqui essa segunda parte do Arena, porque o sistema tático do Palmeiras, jogar ali atrás, mas marcação homem a homem, marcação por zona, o Flamengo tentou, chegou até mais vezes ao ataque do que o Palmeiras, mas quem resolveu não foi o Flamengo, quem resolveu foi o Palmeiras. E o Andréas fica na história do Flamengo. A partir daquele lance que ele perdeu a bola, aí o Palmeiras resolveu o resultado e conseguiu o título. Levou para casa 15 milhões de dólares e o Wellington Campos. E aí? Um total de 125 milhões de reais por toda a Libertadores da América, Rui. Agora, a gente não pode só destacar o Flamengo, a gente tem que destacar esse Palmeiras também. Com certeza, muito bem lembrado. Isso mesmo. Esse Palmeiras hoje é mais maduro do que aquele Palmeiras que ganhou recentemente a Libertadores em cima do Santos, que para muitos foi um jogo ruim no Maracanã. O próprio Felipe Melo, na semana do jogo com o Flamengo, chegou a dizer que muita gente tinha má vontade com o Palmeiras. Agora, taticamente, é um time muito certinho, que tem um baita goleiro, que é o Everton. Não é à toa que está entre os três melhores goleiros da seleção brasileira. Você tem um cara como o Davidson, que fez o gol da vitória e que é um jogador iluminado. Você tem o Rafael Veiga. Você tem um cara que eu adoro, que é o Felipe Melo, que no jogo contra o Atlético em Belo Horizonte, e o Palmeiras ganhou de 1 a 0, ele jogou, apitou, foi o VAR, porque ele ficava no ouvido do rápido toda hora, catimbou e ajudou o Palmeiras, que tem um time inferior ao do Atlético, a conquistar a vaga para a final da Libertadores da América. Então, o Palmeiras tem muitos méritos e, com certeza, vai chegar bem mais maduro para o Mundial de Clubs da FIFA, em fevereiro, em Abu Dhabi, no mundo árabe. Então, o Abel conseguiu tirar da cabeça dele e botar na cabeça dos jogadores como é possível jogar, enfrentando equipes superiores tecnicamente. Jogar para sofrer, jogar por uma bola. E, contra o Flamengo, o Palmeiras teve duas bolas e aproveitou da melhor maneira possível. E, felizmente, o garoto, o Andréas Pereira, passa para a história do Flamengo, com o carimbo de quem falhou e deu o segundo gol ao Palmeiras, mas o Palmeiras tem os seus méritos. Não foi só o Flamengo que perdeu para o Palmeiras, não. Foi o Palmeiras que venceu também o Flamengo e conquistou a Libertadores da América. Rui? Com certeza. Esses méritos que o Elton citou do Palmeiras, eles não podem ser esquecidos de forma nenhuma. Porque a gente não pode tirar o mérito de uma equipe que chega, afinal, como chegou o Palmeiras, e conseguiu vencer na proposta que o Abel, técnico do Palmeiras, colocou em campo. Se o lado de lá, o Flamengo, com o Renato, e aquela cama dos jogadores, se eles não conseguiram superar, é porque a proposta do Palmeiras foi muito melhor. Agora, Silvio, a gente vê dois técnicos portugueses em tão pouco tempo se sobressaindo no futebol brasileiro. O Jorge Jesus, quando conquistou tudo, ou quase tudo, no Flamengo. E agora, o Abel Ferreira, Libertadores, não foi a primeira. O time que ele montou, o elenco que tem o Palmeiras. E eu pergunto para você, será que os técnicos, treinadores brasileiros, têm que se aprimorar cada vez mais? Por exemplo, na CBF Academy, estudando, conforme você mesmo disse aqui na Arena, na primeira parte, tem que estudar, tem que perceber. E o Elton falou um negócio que é público. Os computadores, celular, aplicativos, estão sempre sendo aprimorados. Sempre tem coisa nova. E os treinadores brasileiros? São dois portugueses vitoriosos aqui. Jorge Jesus e Abel Ferreira. Então, eles têm que se aprimorar e pensar antes de falar bobagem. Porque o Renato, por exemplo... Desculpa, Renato, mas você é o cara da vez. O Renato, lá atrás, disse que com um time de 200 milhões, ele faria chover. E está aí, um time super milionário do Flamengo. Com ele, ele perdeu a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Libertadores, num espaço bem curto de tempo. Essa declaração do Renato foi para mirar, apontando para o Jorge Jesus, que fez um belo trabalho em 2019. Chegou, o Elton sabe bem disso, você também, Rui, chegou a ser cotado até para substituir, eventualmente, o Tite na Seleção Brasileira. O Jorge Jesus chegou a falar sobre a vontade dele de dirigir a Seleção Brasileira várias vezes. Aliás, voltou a falar sobre isso recentemente. É claro que agora tudo leva aquele que não há espaço para nenhuma troca ali até a Copa do Catar, mas o futebol brasileiro às vezes é muito instável. Enfim, os dois dando aulas. O Jorge Jesus tem um estilo muito mais parecido com a tradição do futebol brasileiro, de ataque, intensidade, gol atrás de gol até o jogo acabar. O Abel não segue essa linha, tem todos os méritos conceituais dele também. Agora, como você falou, Rui, é uma novidade no sentido de excelência no dia a dia do futebol brasileiro. O mérito e as vitórias conquistadas por esses dois treinadores. Claro que o Brasil já teve outros treinadores estrangeiros vitoriosos aqui em clubes, mas o que esses dois conseguiram no espaço pequeno, em três anos para cá, isso seria motivo, no meu modo de ver, evidente para que houvesse uma chacoalhada da CBF, junto com os árbitros, para ver onde que se pode aprimorar mais, o que pode ser feito para dar um passo à frente, para chegar no nível desses caras. Esses caras, o Abel mostrou que está um degrau acima dos demais. O Jorge Jesus já tinha provado isso. É a minha opinião. Sim, e a tua opinião, Érica, em relação a isso que eu perguntei ao Silvio? Dois técnicos portugueses. Em 19, Jorge Jesus se destacou aqui no Flamengo. Agora o Abel Ferreira, mais um título pelo Palmeiras, treinador português, também se destacando no nosso futebol aqui, no nosso futebol brasileiro. Dois treinadores muito estudiosos em duas equipes maravilhosas. O Abel Ferreira com o Palmeiras, que é um time extremamente competitivo, e o Jorge Jesus, que teve, talvez, depois do Flamengo de Zico, o melhor Flamengo de todos os tempos. aí facilita bastante você tendo gente para executar. É um maestro que tem grandes músicos. Não fica fácil reger essa orquestra. Agora, fica para o futebol brasileiro o sentimento que a gente vem falando desde a abertura do Arena. estudar, se preparar, taticamente, e os nossos treinadores entenderam que não é só o campo e bola. Você tem que estudar o seu adversário. Hoje, o futebol virou resultado. O futebol não é mais só a plástica, o drible. Você mesmo disse ainda há pouco. O Palmeiras ganhou o jogo, ganhou 15 milhões de dólares com a final. Só a final. O Flamengo perdeu a final, ganhou só 6 milhões de dólares. Então, o resultado hoje é a coisa mais importante. Então, se às vezes tiver que dar um bico para frente, que dê um bico para frente. Se puder dar uma caneta no adversário, dar um chapéu no adversário, que o faça. Então, os treinadores portugueses nos passam boas lições aqui no Brasil e com grandes elencos. Tanto o Jorge Jesus naquele Flamengo, que foi excepcional, e muita gente acha que um dia o Jorge Jesus vai voltar. Eu não acredito, e já te respondo por quê. Porque ele não vai querer desmanchar a obra que ele deixou pronta. Até porque o torcedor brasileiro é mal educado, ele não tem memória. A memória dele vai até o próximo jogo. É isso mesmo. Acerto. Contudo contigo, Elio. Se o Jorge Jesus voltar ao Flamengo amanhã, ele tem que começar tudo de novo. Ele vai ter que ganhar tudo de novo. Vi de Felipão, né, Welio? De 2002 e 2014. Exatamente. Muito bem lembrado, Silvio. Muito bem lembrado. Obrigado pela ajuda. E o Abel Ferreira, daqui a pouquinho, vai concluir a obra dele dentro do Palmeiras. Vai agradecer demais. Pega o boné, atravessa o oceano e fica do lado de lá com o torcedor querendo a volta do Abel Ferreira. É a minha opinião, Rui. Concordo com você. A lembrança do Silvio foi essa. Lembra do Carlos Alberto Parreira também, em 94? Quando foi tetracampeão do mundo pela seleção brasileira. Depois retornou em 2006. Deu naquilo que deu. Felipão, em 2002. Depois veio novamente ser técnico da seleção. Em 2014 sofreu aquela goleada histórica para a Alemanha. 7x1 lá no Mineirão. E ficou marcado. Eu acho que isso tem que ser levado muito em consideração com o que disse o Elton e com aquilo que concordou também o Silvio. Agora, o Silvio, o Renato foi campeão duas vezes pela Libertadores. Em 83, quando jogava pelo Greta. Em 2017, quando venceu o Lanús da Argentina. Duas vezes. 2017, tanto aqui que eu digo. Lá em Porto Alegre, no Brasil e depois lá na Argentina. Era currículo para ele chegar onde chegou? É o quê? Desculpa. Era currículo para ele chegar onde chegou? Com o Flamengo? Dois títulos na Libertadores, 83 como jogador, 2017 como técnico? Não, é assim, claro que o Renato, se você pegar todos os técnicos de ponta do futebol brasileiro, pega todos da Série A, que começaram a Série A de 2020 para cá, mesmo tendo depois saído e tal, claro que ele está no top 5 do futebol brasileiro já há algum tempo. Então, quer dizer, a escolha foi até natural, como o Elton falou, quando ele foi contratado por lugar do Rogério Senna, muita gente apoiou, aprovou, até nós mesmos da crítica, achando que aquilo seria um embalo, representaria um embalo para o Flamengo na busca desses títulos todos. Então, quer dizer, é um técnico top, é um técnico extremamente credenciado. E as coisas do futebol, não é, Rui? Quer dizer, se o Andrés Pereira, de repente, não comete aquele erro, que é um erro imperdoável, entre aspas, numa decisão, talvez a gente tivesse aqui um outro tom, falando do Renato Gaúcho, falando do Flamengo do Palmeiras. Aliás, só um parêntese, que o Andrés Pereira, o Elton falou, vai ficar marcado para o resto da vida, não tem como. Então, vocês lembram muito bem do Toninho Cerezo, o Elton, campeão pelo Atlético Mineiro várias vezes, campeão mineiro, campeão pela Roma, pelo São Pedro e Dória, um belíssimo jogador que compôs com o Zico, o Falcão e o Sócrates, talvez o melhor meio-campo da história do futebol mundial. Depois de 82, se você falar de Toninho Cerezo, para quem é um pouco mais velho e acompanhou aquela trajetória do Brasil na Copa da Espanha, as pessoas vão lembrar de quê? Da bola que ele cruzou na intermediária e resultou no segundo gol do Paulo Rossi, da Itália, na vitória da Itália por 3x2, que eliminou o Brasil da Copa do Mundo, de 82, que eliminou aquele time dos sonhos. O Toninho Cerezo ficou marcado para o resto da vida. Eu estou falando de um episódio há 40 anos atrás. Você tem razão. O Andrés Pereira vai ficar marcado para o resto da vida. A gente até lá vendo, a gente, com sentimentos, assim, coitado, coitado, o cara vai ter que carregar isso, mas ele vai ter que dar maturidade para superar. E se não acontece aquele erro, é como eu disse, talvez a gente estivesse aqui falando dos méritos do Renato Gaúcho, campeão pela Libertadores com o Flamengo. O futebol tem muito disso. Com certeza. Em cima do que disse o Silvio, o branco, o Claudio Ibrahimais Leal, campeão do mundo em 94, que usa essa expressão, o futebol é igual um elevado. Um dia você está por cima, outro dia você está por baixo. Muito bem lembrado. O Renato, nesse momento, está por baixo e o Abel Ferreira por cima. Disse bem o Silvio, se o Flamengo tivesse conquistado a Libertadores, o Renato era o técnico da Copa do Mundo, teríamos que tirar o Tite e, mais uma vez, frustrada, uma experiência com técnico estrangeiro no Brasil. É verdade. Bem colocado, isso mesmo. Eu quero agradecer a você, Silvio Marcetti, também o Wellington Campos, Silvio do Portal Terra, o Wellington da Super Rádio Tupi aqui do Rio de Janeiro, participando com a gente aqui no Arena Esportiva. E você pode acompanhar tudo a respeito da final da Libertadores, conquistada pelo Palmeiras através do canal 10.2, a TV aberta, da TV Alerje, no canal 12 da NET, nas redes sociais e também no site www.alerje.rj.gov.br. TV Alerje, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho